Mas o que que aconteceu? Por que que você me deixou aí nesse debate, Severo? Não, 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 não fui eu que deixei isso, tinha que acontecer. De uma maneira ou de outra, eles iam acabar se unindo. Ah, mas não desanime com isso, vem. Você precisa descansar agora, descansa. Eu acho que eu não vou conseguir dormir não, Severo. Vai, vai, descanse o corpo, relaxe. Amanhã nós vamos ter um dia muito puxado, muito puxado mesmo. Descansa. Eu tô com tanta dor aqui, Severo. Severo, por favor, deita um pouquinho aqui comigo. Não, Gildo, eu vou dormir na minha cama. Por favor, Severo, deita um pouco aqui, eu só quero me sentir um pouquinho protegida. O que foi? Você sempre foi tão forte. Mas eu vou perder, Severo. Ah, vejo, não fale assim. Eu vou perder, sim. Por favor, deita um pouquinho aqui. Eu só quero me recostar um pouco no seu ombro, por favor. Por favor. Assim tá bom. Se eu conseguisse dormir. Feche os olhos. Talvez você consiga. Mas eu fecho os olhos e eu vejo aquela gente gritando naquele auditório. Eu vejo o Sassar rindo na minha cara. Esquece, esquece isso. Eu não sei perder, Severo. Ah, Gildo, que isso. Você não vai perder. Severo, por que você não me toca? Eu? Por quê? É, é porque que você tá assim? Assim? Assim, Severo. Você tá tenso, você tá duro. Pode me abraçar, eu não vou te fazer nada, não. Eu só quero me sentir um pouquinho protegida, só isso. Descanse, descanse. Descanse, vem. Descanse. Severo, se eu perdi as eleições... Ah, você não vai perder. Não fala assim que isso não dá sorte. Olha, se eu perdi as eleições, a gente não poderia viajar. Só nós dois. Eu não vou conseguir olhar pra cara das pessoas se eu for derrotada, Severo. Eu não vou poder olhar pra cara da Marília, pro Sassar, que foi o meu jardineiro. Descanse, descanse. Ah, Severo. Há alguma mulher na sua vida nesse momento? Não. Claro que não. Em Brasília? Ou em algum lugar? Não. Não há ninguém. O Sérgio passou o dia todo com a Sílvia. Você não confia nele? Eu confio, mas ela tem uma arma muito forte. O bebê. Faz ver como é que ele está. Você vai ficar aí? Vou ficar mais um pouco. Oi, Paulo. Oi, Paulo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Paulo, posso saber uma coisa? Você esteve com a Ângela? Estava. Por quê? Você conhece o marido dela, o João Matos? Não. Nem por fotografia, nada? Por que você está perguntando isso? O Miro Ferraz e o João Matos? Não. Claro que não. Por quê? Por nada. Boa noite. Boa noite.